Nós vamos ter um ano de 2016, provavelmente, de acordo com as estimativas, muito difícil. A presidente chamou seis governadores da Bahia, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco para debater o tema, colocou na mesa a questão da liberação de alguma operação de crédito, vamos ainda definir para cada estado montante, ou seja, o famoso empréstimo, para que a gente possa aquecer a economia em cada um dos estados e, ao mesmo tempo, também anunciou medidas na área da emergência, que também não foi definida ainda um teto para o estado, mas depende do plano de trabalho que cada um vai encaminhar. O nosso vai vir no início da próxima semana, tanto na área de desalinizadores, porque com a diminuição do lençol freado, a água vai ficando cada vez mais salobra, então, impraticável para o consumo. Nós estamos tendo essa oportunidade de propor isso, como também coisas do ponto de vista das adutoras de engate rápido, nós temos várias adutoras, particularmente ali no Vale do Piancó, que nós devemos construir ao lado do governo federal, as estações de tratamento de água, que são também coisas importantes, e também a ampliação dos carros-pipa. Esse é o quadro que o governo federal coloca para um combate maior, uma assistência maior às pessoas que estão sendo vitimadas por essa longa estiagem que já dura praticamente quatro anos.